E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez com uma notícia não muito boa, né? Na verdade uma notícia péssima, eu perdi um dos vídeos da nossa série de Chain of Eccles e eu só percebi isso agora E eu excluí ele numa leva... eu não sei o que aconteceu que eu acabei perdendo esse vídeo Nesse vídeo que eu perdi, eu tinha feito umas duas lutas, pego partituras Deixa eu ver aqui, eu tinha feito uma luta de roda, eu tinha pego uns búzios Nós tínhamos chego até essa ilha aqui da cabeça da criatura gigante E nós tínhamos descoberto coisas sobre a história como que ele é irmão daqueles dois outros gigantes Nós descobrimos que o Bulgraves e a Erlina, que é aquela mulher, acho que é esse o nome dela Eles já estavam em conluio com aqueles servos do Flashmancer há muito tempo E se eu não me engano eu tinha lido uma história na fogueira nesse vídeo Então vamos tá dando continuidade aqui, eu tentei recuperar os arquivos e eu não consegui E eu queria pedir desculpa pra vocês e continuar a história de onde parei aqui Eu tenho dois saves, um pra antes de gravar e um pra depois, um pra quando eu tô gravando E eu nunca esperei que eu fosse simplesmente perder o save, tá ligado? Então vamos lá Essa área aqui já tá basicamente limpa O chefão dela tá morto Não aqui, aqui onde eu tô, não tem nada, mas Pra cá, pras colinas, a gente teria uns chefões e tudo mais Eu vou passar por aqui com vocês rapidinho Só pra a gente sentir que é uma área nova e tudo Quer dizer, é uma área nova, né? Se vocês tão acompanhando só aqui É... é uma área nova Essa é a primeira vez que eu perco um save no canal, galera Isso nunca aconteceu antes Pior que eu tava O meu erro foi que eu esqueci de colocar nome no arquivo E eu acabei excluindo ele junto com outros arquivos que eu tava fazendo umas paradas Vambora E o que é pior disso tudo, galera É que no mercado Todos os arquivos que você tem pra consertar esse problema são pagos Eu fiquei com tanta raiva, cara Eu fiquei procurando vários arquivos pra resolver o problema Era tudo pago E eu simplesmente não vou ter como resolver esse problema Se eu tiver que pagar pelo... Pelo programa E nem são todos os arquivos que funcionam, tá? Não, não são todos os arquivos que acham os vídeos que você perdeu Não são todos eles que são precisos o suficiente Alguns deles precisam que você tenha um HD externo Pra mover o arquivo que você tá recuperando Eu não tenho Então ficaria uma bagunça no meu PC Aqui a gente tinha que usar o sol pra fazer umas paradas Mas eu já fiz E aqui tinha uma habilidade nova pra gente pegar Eu já peguei Vambora Vou tentar ignorar uns bichinhos Aqui tem um vendedor Ele vende bastão Que eu comprei Armadura Comprei a partitura que ele vendia Deixa eu ver Vou vender umas coisas aqui Fora isso Eu não tenho mais nada aqui pra gente se preocupar, não Eu vou fazer todo o caminho que eu fiz Como se eu estivesse fazendo pela primeira vez, né? E o pior desse vídeo que eu perdi É que ele contava um pedaço da história muito importante Dos outros personagens No qual ele mostrava que os personagens Já estavam em colúio com os lacaios O Flashmancer há muito tempo, então Meio que eu tô dando um spoiler aqui Mas é porque isso não vai estar no vídeo, né? O que é uma pena Vamos lá Puxa todo mundo Morreu Beleza Os inimigos aqui são bem tranquilos Pra chegar aqui do outro lado É só a gente empurrar isso aqui, galera Simbora Ou comentem aí no vídeo Se vocês estiverem assistindo Se vocês também já perderam arquivos no PC de vocês E ficaram com vontade de morrer Eu pensei em começar de novo o jogo Mas Eu ia demorar tanto pra chegar aqui Eu acabei desistindo Ia demorar tanto pra chegar nesse lugar aqui Que não valeria a pena E eu provavelmente Recomeçaria o jogo E ficaria Mais forte do que antes Em alguns aspectos Aí meio que quebra a imersão De estar Jogando pela primeira vez, né? Então vamos lá Pra cá Não tem nada Vamos pegar a pérolazinha Quer dizer, um camarãozinho, né? Camarãozinho Camarãozinho Aí saímos Aqui pra cima A gente só É só pra voltar É pra não precisar passar pela água Mas como já tem liberado Não precisa, né? Vamos lá Cai na porrada Impede esse aqui de bater Descende Descende Vou usar um Lumerangue aqui, vai Vai dar um daninho bom Que merda, hein? Defendi Aí, mas caiu no chão mesmo assim Ok Acabou Vamos lá Vamos lá Pra compensar vocês No, no Amanhã eu vou postar Três vídeos De Sea of Stars Só porque Eu caguei o save Desse Desse Episódio aqui Beleza? Não Ataquei o bicho Errado, mano Beleza Me defendi das mamonas assassinas Panelão Nossa, não dá dano a panela, cara Que estranho Panela fraca do cacete Ah, o veneno Ele é vulnerável, né? Agora sim Vamos arrajar daqui Cancelar o ataque do bicho Uai, não cancela Beleza Vamos lá Vamos lá Ah, bati antes O bichinho Ahn Cancela Aqui Arremessa ele Defesa Defesa Perfeita Vamos Vamos dar um dano aqui A gente já leva um no processo Ele vai atacar a gente Infelizmente Essa habilidade aqui É muito roubada Pena que ela dá pouco dano aqui Filho de uma égua Mata Vamos lá Ah, uma das coisas chatas também Nesse vídeo aqui Que eu caguei o save, né? A gente não vai ter o chefão Dessa última área aqui Que é um chefão muito legal Infelizmente Meus amigos Peço desculpas Vamos dar aquela descansada Geleinha Vamos lá Infelizmente a gente não vai enfrentar o chefão que ficava aqui, galera A gente tinha que fazer uma lua e enfrentar um bicho de folha Vamos embora E bom Tinha parado aqui Vou dar continuidade à história normalmente Como se eu não tivesse perdido o save agora Não precisei ali pra cima Deixa eu ver Deixa eu ver Lago turquesa Eu acho que eu peguei uns peixes aqui antes do Antes de fazer as coisas Deixa eu ver É, eu tinha pego uns peixes aqui Vambora Deixa eu vir nesse riacho aqui Eu não tinha vindo aqui Corta bambu Um búzio Ali jaz abominável estátua Uma evidência da dificuldade de um tempo Ok Pegamos uma espada nova Uma corta bambu Vambora Pântano cantamelo Musiquinha legal Ah, os cogumelos têm carinha Vamos juntar aqui Então a fraqueza do bicho é trevas Pelo que eu tô vendo Nossa, resistente a tudo Vamos lá Ah, morreu É só acertar o combo Que dá um dano ferrado Desse personagem Vamos ir ali pra cima primeiro Que eu não olhei, né Ah, olha só Dá mais uma descansada Por que não? Não tem o que fazer aqui Vamos descer Eu não vou salvar Porque eu tô traumatizado De perder o save A gente não vai conseguir cancelar A gente não vai conseguir cancelar Aquele inimigo ali Vamos juntar eles Essa habilidade de juntar É bem boa, hein Opa, consegui Toma Toma Ai, ai Então vim com a Serai aqui Facada nas costas Cara, o bicho é resistente a tudo É uma impressão minha O bicho resiste a tudo Vamos lá Meu amigo Ah, morreu agora Oh, essa espada é boa Corta bambu, hein Ela deu um dano bom Essa espada Ela não deve ter nenhuma eficácia Contra esses bichos aqui Mas O dano foi bom Que armadura é essa? É pra Serai Deixa eu só checar uma parada Por um segundo Achei que eu aberto Se não estivesse gravando Eu ia ficar tão triste, cara Pra cá, pra baixo Não tem nada Vamos lá Ah lá, o cogumelinho lá atrás Com a boca aberta Pera, ele tá Ele tá Ele tá cantando Ele tá cantando Pera aí Ele tá cantando lá atrás Vamos esperar a música voltar Não vai voltar É na hora do coro Se eu não me engano Que eles começam a cantar Ah lá Ele tá cantando O cogumelo tá cantando Olha lá no fundo, mano Caramba, mano Muito foda, cara Os cogumelinhos cantam Vai tomar esfera Na fuça Não vai voltar Não vai voltar Não vai voltar Eu vou usar só a... A Serai Na porrada mesmo, né? Porque cogumelo não toma dano de veneno, aparentemente Ah, eu não sei se foi nesse episódio, galera Ou no anterior Que eu voltei com os personagens pra Berço Lunar E catei umas paradas que ficaram lá, tá? Então, provavelmente... Ah, eu também consegui um pescador pra nossa vila Não sei se foi nesse ou no passado Enfim Eu fiz umas paradinhas antes de vir pra cá Então da próxima vez que a gente estiver no mundo E vocês notarem algo esquisito Pode ser que eu tenha conseguido isso Num episódio que eu perdi o save Ahn... Cura o grupo Pega esse xarope aqui Eita, maluco Ahn... Vou juntar todos vocês Ali Caramba, não juntou ninguém Muito perto, cogumelo Ah lá, não deu tempo Ok Eu acho que eu consigo finalizar Não, eles não vão morrer Será que eu consigo com ela? Vamos ver Só um, cara Maldição Não morreu Brincadeira, cara Vai tomar dano mágico Nossa, não deu dano nenhum Nossa, não deu dano nenhum, cara Vamos lá Um combo maneiro aqui Vamos dar um porradão aqui Pronto, morreu Caramba, mano Que desgraçado O que será que tem pra cá? Ah, um baú Legal Minério de obsidiana O que que acontece Eu ca... Ahn... Tinha um baú aqui Ô, louco Espírito do ninja Equipa em quem isso aqui? Vou equipar no gordão, né? Ganha combo mais rápido Beleza Beleza Aqui pra baixo tem o que? Ah, uma alavanquinha Alavanquinha Passagenzinha Bom, não tem mais nada lá embaixo, né? Vambora Nada pra cá Nada nos cogumelos Pra baixo Não tem nada Tá, o cogumelo A parada da lua Dos... Do eclipse Tá quebrado ali, né? Ah, olha só Cogumelo azul Reage à lua Putz, se eu pulei Não tem como voltar mais Ou tem como? Deixa eu ver Tem como sim Eu queria ver Se tinha alguma coisa Pra pegar ali Ei, porradaria Vai tomar um puxão Vai dar um dano Fudir isso aqui Defende Defende Troca pra Serai Pra ela Farmar Pronto A tartaruga vai dar menos dano agora Caramba Caramba Não defendi nenhum Kagebushin Não, vou só dar um big bang aqui Vamos ver o dano que vai dar Eu ia fazer um combinho pra recuperar Caralho Matou Matou que eu não queria Beleza Eu tô defendendo dois Valeu a pena Caramba, cara Ah Pera aí Deixa eu ver se dá pra vir pra cá Não dá Não tem como passar É pra lá então Uai, pera aí Ah, tá Alguns é só pular Deixa eu ver Ah Então eu pensei que fosse Desativar a flor que eu tava Se eu pulasse O cogumelo que eu tava Fosse sumir Ah, já puxa logo Deixa eu pensar aqui Quem eu uso aqui Na moral Eu vou usar a mulher da Da lua Vou proteger todo mundo Protege Valerie Beleza Topou e protegeu ainda Rajada tóxica Eu acho que vai dar pouco dano, né Mas vamos lá Meu amigo E aí Só o gal Pra matar esses inimigos aqui, cara Vamos dar uma panelada explosiva Caramba, só o dano dele é bom Meio neutro o dano dele, né Beleza Cara, hoje, no mesmo dia, galera Que eu tive problema com esse save aqui Parece que o demônio atiçou O dia Porque o Final Fantasy VII também tava dando problema de crash Tava crashando em alguns lugares Então Eu fiquei o dia inteiro tentando resolver as paradas E foi num desses aí De tentar gravar o vídeo Que eu acabei excluindo Os vídeos do Sea of Stars Um dos vídeos, na verdade, né Pera, pra cá? Ah, não tem como abrir Tem que ter a chave desse lugar aqui Tem um baú lá atrás da casa Será que alguém mora aqui? Eita Eita, cara Sejam bem-vindos Sou Iomara Uma humilde ermitã E nós já conhecemos sua irmã É, nós já conhecemos sua irmã Por favor, não precisa falar nesse tom Romain escolheu praticar o mal Mas eu não Somos apenas uma observadora Sou apenas uma observadora neutra Dos eventos deste mundo A senhora é uma vidente, não é? Quer dizer que vamos ter outra profecia? Ora, se não é o guerreiro O cozinheiro guerreiro Cozinheiro guerreiro Estive esperando por você Por favor, prove um dos meus frutos Sério? Nesse caso eu aceito Só um, sim? O sabor é maravilhoso Como se chama isso? Pera Bom, eu nunca usaria pera para cozinhar Ela já é perfeita do jeito que é Eu sabia que você era o escolhido Hã? Ser vidente tem as suas vantagens Por exemplo Saber quem é capaz de apreciar plenamente uma pera fresca Então É só isso? Sim, a trama do destino raramente me revela o futuro próximo Eu apenas catalogo os grandes acontecimentos Peço desculpas, mas não tenho conselhos para vocês Caramba, velha Você Ih, ela reconheceu o cara Você O vento está ficando frio Por que não entro e fica um pouco? Então Que volume era mesmo? Deve estar junto com o meu trabalho mais antigo O espírito que portará a noite Eu não sabia escolher títulos naquela época Medo primitivo? Não Ah, foi aqui que eu pus O vat das estações Ah, aqui está Ocorrências etéreas Vamos ver aqui Ah, sim Eu lembro agora Outra profecia? Estou empolgado Alquimista imortal Aproxime-se Perdão Você pode até se achar um deus Mas continua sujeito ao destino mesmo assim Ela sabe que é ele Agora ouça bem Durante sua jornada com esses jovens aventureiros Você encontrará os mortos de um povo esquecido Entre eles estará alguém pedindo para lutar junto aos guerreiros do solstício Seja receptivo Pois a determinação inabalável dessa entidade É essencial para realizar a única façanha da alquimia ainda fora do seu alcance Do que ela está falando? Vidro, vidro Vidro vivo Seria possível? Obrigado, bruxa do pântano Isso é tudo Tenho uma pequena seleção de itens à venda se precisarem E podem usar a lareira para cozinhar ou descansar Ah, e vão precisar de uma chave para seguir adiante Tomem Chave de Yomara Valeu, Yomara Passar bem Olha, o que será que ela vende? Ela vende uma armadura mais ou menos Um anel mostra ponto de vida, resistência e fraqueza de inimigos comuns em combate Vou guardar para comprar isso aqui Vou guardar para comprar o anel que ela vende O que tem aqui nas estantes dela? Bom Vamos cozinhar aqui uma sopa de peixe aqui Que recupera bastante coisa Vamos dar aquela descansada Não vai dar para ler nenhuma história dentro da casa da velha, né? Só dá para ler dentro de estalagens Vamos lá Chave de Yomara Toma Big Bang Eu vou levar um comigo Quase que matou os dois ali Bloco de perguntas Isso aqui é para aquele mestre das perguntas, né? Ué Ah, tá Vamos lá E se tivesse bugado Eu vi o negócio subindo e descendo Ahn Para cá não é Para cá também não Para cá para baixo também não é Ao menos um pedaço da história Eu estava pensando, né? Triste aqui Ao menos um pedaço da história que nós perdemos Não é uma luta com nenhum residente Porque se fosse seria uma coisa muito cruel, né? Ahn Beleza Vamos ver o dano que esses bichos vão dar Vamos colocar o Richan Junta geral aqui, Richan Ah, não A tartaruga ficou parada ali embaixo Aí é foda, né? Vamos lá Caramba Morreu por um, hein? Ahn Vamos lá Não consigo defender esse troço que a tartaruga cospe Maldita tartaruga Tá lá, mano Pronto Caramba O cogumelo imortal Vambora É bom que a gente está farmando muito cogumelo nessa área, né? Ah lá Novas facas Pra Serai Faca que aumenta o dano venenoso dela O que tem pra cá O que tem pra cá? Ah, é pra cá Ah, é pra cá Pera aí Parece que é Ué, não é pra cá não? É pra cá, mano Não estava vendo direito aqui Agora vamos O faixa de luz não estava aparecendo pra gente, né? Ele estava preso em cima do lugar Ué, o que que tem aqui? Eu entrei ali, mas não entrei nessa caverna aqui Eu vou usar a junção aqui neles Vai dar muito dano Puta merda Matou o Zéu Eu defendi, mas ele morreu Vai jogar a bolinha Ah, defendi Até que enfim eu peguei o timing dessa merda, né? Bomba tóxica Gal e recham Legal Legal Beleza É só subir direto aqui agora, né? Se eu não tivesse vindo aqui Eu não pegaria a bomba tóxica A bomba de peido É só subir direto aqui 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 Pra baixo não tem... Putz, eu tenho que cair na porrada com esses inimigos aqui Será que o gancho foi lá? Ah lá! O gancho foi! Legal! Cancela esse aqui Cara, matou a menina Aí é foda, né? Peraí, Rechan, troca Eu vou usar um item de cura aqui, mano Senão eu tô ferrado O galo não vai conseguir me curar Beleza, matei um Só no porradão Tchau Tchau Cancela Mata Pronto Agora estamos vivos Agora dá pra dar um respiro, galera Que merda Não dá dano Mata logo Ficou um vivo É insano, cara Esses cogumelos são muito fortes, cara Vou te contar, mano Como é forte um bicho desse Beleza Passagem Eu podia ter ido por baixo Eu podia ter vindo por baixo Com o personagem aqui Eu podia ter ignorado a luta ali em cima Provavelmente Vindo pela rede aqui, né Que merda Ou a rede serve pra quê? Ah, a rede Ué Pra que serve a rede aqui? Acho que é pra eu tentar passar sem lutar, né Provavelmente é pra isso Opa Não teve nenhum chefão aqui Oh, atravessamos Vamos Que lugar é esse? Castelo mecânico Ok Pra cá tem o quê? Ah, fizemos a estrada de volta Pro bicho da cabeça gigante Galera É o seguinte Deixa eu vir aqui Deixa eu ver se tem alguma história Pra gente ler aqui no acampamento Vamos ler a história Os dois alquimistas E vamos encerrar Incontáveis milênios atrás Dois poderosos alquimistas Chamados Richan E Aethoro Decidiram criar o elixir da vida E conseguiram Com tudo na alquimia Tem seu preço O dom da imortalidade Provocou a degradação Do corpo deles O que os forçou A esconder a feiura Sob vestes coloridas A princípio Aproveitando o lado bom Da imortalidade Eles passaram séculos Zelando pelo mundo E criando maravilhas Para inspirar os mortais Porém Com o passar do tempo Aethoro Ficou cada vez mais rancoroso Pela efemeridade Que nunca mais vivenciaria Assim começou sua jornada No estudo das artes Proibidas da alquimia Ao longo dessa jornada Todo resquício de bondade Em seu coração Se dissipou Enquanto ele fazia Experimentos com almas Osso, carne e sangue Quis o destino Que aethoro Se rendesse ao mal E se transformasse No Flashmancer Um imortal Vingativo Que assola o mundo Com suas criações Monstruosas Recham fez o que pôde Para intervir Mas isso só resultou Em caos indescritível E terríveis efeitos Colaterais Enquanto os dois antigos Amigos lutavam Com poderes divinos Após muitos conflitos Recham descobriu Que a única fraqueza Dos lacaios De Flashmancer Eram magia solar E magia lunar Poderes concedidos A quem nasce Durante o solstício Ele começou A treinar Essas crianças Para se tornarem Guerreiros do solstício Encarregados De destruir As criações Do Flashmancer Entretanto O conhecimento De aethoro Continuava Se expandindo Por fim Ele descobriu Como criar Aberrações De potencial Ilimitado Conhecidas Como Residentes Eles seriam Imunes A todas as formas De magia Exceto Durante o eclipse Total Que proporcionaria Aos guerreiros Do solstício Uma breve oportunidade De destruí-los Os Residentes Revelaram ser Criaturas em desenvolvimento Que se alimentavam De formas de vida Se ignorados Por tempo demais Eles se transformariam Em devoradores De mundos O que Prenunciaria Uma calamidade Armados Com conhecimento E poder Os guerreiros Do solstício Patrulhariam O mundo Localizando Residentes Para determinar Qual deveria Ser neutralizado No próximo eclipse Se eles Permanecessem Vigilantes Nunca haveria Um devorador De mundos Mas Rechan Sabia Que esse impasse Só faria Aethoro Inventar Algo ainda pior Numa tentativa Desesperada E ousada De solucionar O dilema Rechan aplicou Alquimia De transmutação No contínuo Espaço-tempo Depois de dividir A realidade Em contáveis Linhas Do tempo E mundos Paralelos Ele abandonou Seu frasco Alquímico E assumiu O papel De arquivista Numa incessante Jornada Por todas As realidades Ele catalogaria Todos os resultados Possíveis Em busca De uma solução Para o conflito Flatmancer Aethoro Aethoro Por sua vez Deleitou-se Com as infinitas Oportunidades De destruição Que acabaram De surgir Para trazer Um pouco De paz Nesse conflito Imortal Os dois Alquimistas Fizeram um pacto Deixar o destino De cada linha Do tempo Decorrer Por conta própria E assim Começou o jogo De gato E rato Envolvendo Residentes E guerreiros Do solstício Num nível E Rishan E Aethoro Em outro Em inúmeras linhas Do tempo E longos séculos Alguns mundos Nunca receberiam A visita De Aethoro Enquanto outros Seriam amaldiçoados Com a marca dele Era apenas Questão de tempo Até que um mundo Marcado Chegasse ao fim Geralmente Após séculos De conflito Cada um Seria Ou destruído Por um devorador De mundos Ou salvo Permanentemente Pela ascensão De um par De guerreiros Do solstício Como o deus Os guardiões Resta saber Quando o Rishan Planeja reunificar As linhas do tempo Se é que ele sabe Como fazer isso Fim Caramba Então foi o Rishan Que fez merda Ok O que que tem Pra comer aqui Vamos fazer comida Pro grupo Caramba Gostei da história Galera Gostei dessa história Boa demais Vamos descansar Aqui Bom galera Eu vou encerrar Por aqui Pera ai Peço desculpas De novo Pelo vacilo De eu ter perdido O save Perdido o vídeo O save É justamente O problema É que eu salvei Mas tipo assim Peço desculpas Por ter perdido O vídeo Pra vocês Não tem tanta História Assim Putz Pior que tem História Pra caramba Tinha o diretor Novinho Tinha as crianças Quando eram mais novinhas Putz Eu queria muito Que vocês vissem O episódio Que eu perdi Mas peço desculpas Pelo vacilo Procurem na net Que vocês vão achar E é isso ai Próximo episódio A gente vai invadir Esse castelo Aqui Fiquem ligados Fui